Com as finanças em dia, o Flamengo abriu os cofres nos últimos anos. E o clube também começou a temporada 2019 sem economia. Gabigol, Arrascaeta, Rodrigo Caio. Os três jogadores somados vão receber cerca de 3 milhões de reais por mês de salário. Mas nem sempre quem chega com o status de jogador sensação vira protagonista. Tem vezes que a decepção é tão grande quanto a expectativa. Só que também tem o outro lado, daquele atleta que vem sem tanta badalação e acaba se tornando o cara. A história de Bruno Henrique no Flamengo começou assim. O atacante não teve um bom ano no Santos em 2018. Marcou apenas duas vezes e chegou sob olhares desconfiados dos torcedores. A lesão me afastou muito do gramado, né? Depois tive outras lesões. Não joguei muito no ano passado, então é um novo começo aqui no Flamengo, né? No clássico contra o Botafogo, os medalhões que estavam em campo perdiam por 1 a 0. Até que Abelão chamou Bruno Henrique para a vaga de Vitinho. Ele fez bonito. Empatou. Virou. Ganhou moral. Sendo não a contratação mais cara, então para mim estou muito feliz de poder chegar nesse primeiro momento e já conquistar o carinho da torcida. Que sempre que eu entro em campo dá o melhor deles, então espero dar o meu melhor também. Bruno Henrique foi o primeiro pedido do Abelão. Quantas bolas o Bruno Henrique recebeu pegando o zagueiro do mano? Então porque ele deu uma cultura tática muito interessante. Sempre que eu enfrentei ele, ele é uma pessoa que super conversou comigo, me deu sempre o apoio, né? Mesmo não estando lá dele, ele falou uma vez comigo que queria ter eu no time dele, queria que eu trabalhasse com ele alguma vez, né? Então o convite foi feito, ele me ligou e eu não pensei duas vezes de vir para cá para o Flamengo. É claro que a temporada está só no início, mas até agora, Bruno Henrique se mostrou o melhor custo-benefício entre os novos contratados. O cartão de visitas foi apresentado e o atacante já mostrou que tem capacidade de se candidatar a ídolo do clube mais popular do país. É muito pouco ainda, né? O ano está começando agora e espero poder continuar fazendo grandes jogos.